Eu sou do T3JB Todo mundo vai sorrir Igual esse divertir Hoje eu estou aqui Na terra dos dinossauros Mas antes de ficar aqui no canal, deixe seu like Vem comigo! Esse é o vale Onde tem os dinossauros É tudo isso aqui Os dinossauros estão ali embaixo das árvores Muitas árvores Você vai ter medo? Não! Tem certeza? Sim! É? Então vamos embora Nós vamos pegar o carro agora Para a gente descer até o vale Caramba, João e Felipinho Vocês viram esse ônibus maneiro que te veio? Não, tudo tranquilo? É? Então tá bom Calma Vamos entrando Tudo isso aqui faz parque Para a gente entrar no parque Ouça para ver o dinossauro? Sim Quer ver? Ela também Bernardinho Olha o que tem ali em cima Olha o que tem ali em cima Olha o mapa do parque Mapa do tesouro Esse é o espirossauro já veio É o espirossauro? É o espirossauro, isso? Uhum Cara, você sabe tudo do dinossauro mesmo, hein, João? Um sítio de escavação B B O que é isso aí, cara? Um dinossauro que você tá escavando? Boa, B Olha Não, tá achando sim É a parte de um dinossauro imenso Tá pegando uma pipoca do Dino Dinossauro Tá gostosa? Caramba, tá comendo igual um dinossauro, hein? É que é a parte de um, né? Um dinossauro aqui Um dinossauro aqui Vai estar numa área restrita Olha, João Ó, começaram a ver os dinossauros Olha 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 lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem aí dentro Olha, cara Olha esse carro Será que alguém se... Será que alguém se salvou? Nossa, tá tudo quebrado Um fóssil do T-Rex Olha Eu senti medo Ó Mas se vocês encostarem, ele morre Não acredito É uma ponte Não acredito É uma ponte Vem, Bê Vem, Dudinha Nossa, que aventura essa ponte É muita aventura É uma estergoçal É uma estergoçal Que lindo Vem, Bê Vem, Bê Ó Aqui é aquela parte do filme que não é não entre E que é da onde surgiu o dinossauro aqui no vale O que é isso, João? Calma, 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 calma Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Bernardo, vem pra cá, Bernardo Pernardo, vem pra cá É uma Ó Calma Para de assustar os outros, porque nem tá mordendo Vá 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 Pessoal, tem que ir aos cor�es e também pra ver se ele se acostuma com vocês, tá bem? Vá 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 O que é que eu estou fazendo? Faz carinho nele, faz carinho, filho. É bonzinho. Está tão cachorro cheirando você, filho. Não, não, não. Não, não. Chora, filho, calma. Riosinho, filho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos embora. Amigo, passa a mão. Felipe, bota um presente aqui. Ele vai estar bem aqui. Se quiser que ele pare, bota a mão na frente para o seu filho aberto. Entendeu? Entendeu? Vai caro, vem caro. Pessoal, tchau, tchau. Tchau. Dá tchau para ele, dá tchau para ele. Tchau Dino. 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 saiu do lado, coitado. Não, ainda nem que esse dia... Tchau, dinossauro! Tchau, dinossauro! Olha o bracinho dele. Olha o bracinho pequenininho. Carnotossauro. Caramba, João, você conhece tudo mesmo de dinossauro, hein, cara? Esse é o King. Olha, tá chamando. Não, esse é o Velocirrapto. Não, esse é o Velocirrapto. A briga ali do dinossauro. Vamos, vamos. A casa do Kellner. Olha, João, aqui o dinossauro, olha. Faz carinho, faz carinho. Faz carinho, faz carinho. Vai, Bê, bota, bota, Bê. Vem cá, bota a mão do dinossauro. Ele é bebezinho, ele é bebezinho. Vai lá, Bê. Vai, 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 vai. Vai, Bê, bota aqui. Vai lá. Vem cá, Bê. Eu só vi a carinha dele. Olha a carinha dele, ó. Ai, que amor. Encosta nele, encosta nele. Ah, esse é o King, é esse o King. Ele é o King, é o King. Vai lá, faz o carinho. É o King, é o King. É o King. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O cara vai fazer aqui, ó. Vamos João Quer ir lá fazer carinho no Kim? Não, não, não Vem filho E boa João Que aventura essa ponte hein João Olha que bonitinho, os filhotinhos nascendo Tem dois, tem mais de dois, tem lá cinco João E aí João, gostou da terra do Dino? Não, porque não tem briga do filme Não, mas não tem briga do filme Então dá um tchau pra galerinha A galerinha a gente vai ver Tchau